A Copiara é uma terra hospitaleira Na sua história tem passado de heroísmo É um pedaço da pátria brasileira E tem um povo de cultura e civismo Salve a Copiara, grande povo seu Esta joia rara criada por Deus Salve a Copiara, grande povo seu Esta joia rara criada por Deus Por algum tempo o seu nome primitivo Foi Vila Lages naquele grande sertão No princípio só morava um nativo Que cultivava todo aquele rico chão Salve a Copiara, grande povo seu Esta joia rara criada por Deus Salve a Copiara, grande povo seu Esta joia rara criada por Deus Afonso Pena foi o seu nome segundo Naquela vila que passava a cidade E o seu povo que de outro é oriundo Tem sua história e conta prosperidade Salve a Copiara, grande povo seu Esta joia rara criada por Deus Salve a Copiara, grande povo seu Salve a Copiara, grande povo seu Esta joia rara criada por Deus O lavrador cedo, aponta o seu roçado Para plantar o seu roçado Para plantar o algodão seu preferido Quando chove ele já está preparado Salve a Copiara, grande povo seu Salve a Copiara, grande povo seu Esta joia rara criada por Deus Salve a Copiara, grande povo seu Esta joia rara criada por Deus Salve a Copiara, grande povo seu